Fala família, tudo bom? Hoje com o review desse capacete que eu conheço muito bem, que é o NoRisk FF302 Destroyer. Toca! Bom família, antes de começar esse review, deixa eu falar para vocês uma novidade. Eu estou muito feliz com a parceria que eu estou agora com a M2 Camisetas, né? A M2 que agora vai me vestir aqui em alguns vídeos. Então fiquem atentos aí às estampas das camisas que eu estou usando, como essa aqui, massa. Deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui que estampa massa. Todas com a temática de motociclismo. Deixa eu mostrar agora na tela para vocês outras camisas. E além dessa temática de motociclismo, as camisas são de extrema qualidade. Algodão, a estampa muito bem feita. Camisa de altíssima qualidade que vocês vão encontrar na KM Motoshop. Então se vocês têm interesse de se vestir aqui como eu estou vestido, então sempre vocês vão estar acompanhando aqui no canal. Fiquem atentos às camisas que eu estou usando. E se vocês quiserem utilizar a mesma camisa, entre em contato lá, manda um WhatsApp para o pessoal da KM ou então manda um, eu não sei como é que fala, inbox ou é, mensagem lá do Instagram para o pessoal da KM Motoshop. Todos os dados estão aqui, ó. Então vocês podem entrar em contato, pedir a lista das camisas. Eles vão mandar mensagem com as fotos das camisas, todas as estampas, tá bom? E aí vocês compram lá na KM Motoshop camisas da M2. Então vocês vão estar sempre me vendo agora com camisa da M2. Beijão para a galera da M2. Estou muito feliz porque as camisas são lindas, galera. Linda mesmo e altamente confortável. E com estampas voltadas ao motociclismo que eu gosto pra caramba. E é isso aí, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer o review desse capacete aqui? O que eu queria pedir para vocês antes de tudo é já deixar logo o like, beleza? Por quê? E além disso, deixe um comentário se vocês querem me ver utilizando esse capacete por 15 dias, um mês, para poder dar um veredito aí, utilizando como test ride mesmo. Porque o que eu vou falar aqui para vocês são algumas especificações técnicas e opiniões também, porque eu já utilizei alguns desses capacetes. E seria interessante que os fabricantes vissem aí a relevância da gente aqui no canal para que eles pudessem me fornecer esses capacetes para teste, tá? Alguns eu já conheço, outros não, mas é muito interessante que o próprio fabricante vai estar acompanhando aqui no canal através da KM Motoshop, que vai fazer esse link aí com os fabricantes para eles perceberem que vocês têm interesse de conhecer vários capacetes. Então eu vou precisar usar esses capacetes para poder dar aí o avalse. E aí, só deixando claro, galera, não vou trazer nenhum tipo de capacete que não tenha segurança e qualidade. Então eu não vou falar mal de capacete aqui. Não vou dizer, ah, porque não presta. Não é isso. Até porque capacete que não presta nem entra aqui no canal. No mínimo, bom a ótimo, tá? Ótimo capacete. Porque não adianta eu trazer material que não tem qualidade. Não vai adiantar nada eu trazer um material que não serve para vocês. Então todos os capacetes que chegarem aqui, eu vou dar os prós e contras de acordo com a utilização. Por exemplo, um capacete vai ter melhor utilização no meio urbano, outros em viagem porque é mais pesado, no meio urbano não serve muito bem. Então é para isso que serve o Test Ride e também para isso que serve esse review aqui. Esse capacete eu conheço muito bem. E vamos lá, deixem aqui os comentários. Deixem também os comentários dos capacetes que vocês querem ver aqui em review, tá? Essa parceria que eu tenho aí com a KM. Beijo para a Kari, para todo mundo da KM. E eles vão agora me fornecer vários capacetes para poder testar. Então vocês que têm curiosidade de saber sobre capacetes, alguma marca, algum modelo, deixem aqui nos comentários. Além de que se você quiser saber de alguma forma de pagamento, valor, é só mandar para a KM aqui embaixo, estão os contatos e fazer a sua pergunta. Beleza? Vamos lá? Esse aqui é um capacete da Norisk, modelo FF302. Esse aqui é o Destroyer. Com essa camuflagem urbana, essa pintura aqui com camuflagem urbana. Esse capacete é belíssimo. Deixa eu tentar colocar um pouco mais para trás para vocês verem. Olha isso aqui, galera. Eu adoro o capacete da Norisk. Eu tenho um modelo parecido com esse aqui, mas já está bem velhinho. Já está bem... Por isso que eu digo que eu conheço. Porque o meu já está bem velhinho. E esse aqui é muito parecido com o que eu tenho. É um capacete que eu tenho as minhas críticas. Mas confesso a vocês, é um dos melhores custos-benefício, do melhor custo-benefício do mercado. Por que, galera? Sendo bem objetivo. Esse capacete é um capacete de valor acessível para todo mundo. E aí vou deixar claro, nos vídeos de review de capacete eu não vou deixar valor. Porque esses vídeos eles ficam aqui por muito tempo. E o valor ele muda. Então não adianta eu falar o valor aqui agora. E daqui a seis meses alguém visualizar esse vídeo. E o valor já mudou. Então o que eu posso dizer é que inscrito meu tem desconto na KM Motoshop. Beleza? Também não vou dizer qual é o desconto. Mas o desconto é muito bom. E tem mesmo, tá? O desconto é diferenciado para o meu inscrito. Entre em contato. Manda o WhatsApp. Não custa nada. Vai lá, manda um WhatsApp pessoal da KM. Vocês vão ver. Eles entregam para o Brasil inteiro. Todos os capacetes que eu apresentar aqui entregam para o Brasil inteiro. E garanto a vocês. Vale mais a pena do que comprar na cidade de vocês. KM Motoshop manda para todo o Brasil. Então vamos lá. Esse capacete aqui. É um capacete de ABS. É um capacete muito leve. Muito leve. E daí que eu digo custo-benefício. Muita gente vai pensar. Ah, é tricomposto. Não, não é tricomposto. É de ABS. É um capacete simples. O casco dele é simples. E a grande vantagem é o peso desse capacete. Esse capacete realmente ele é muito leve. E já já vocês vão entender o porquê que eu estou dizendo que ele é um dos mais leves da categoria. Esse capacete aqui também ele tem ventilação. Ele tem a ventilação na frente. Aqui. Ó. Ventilação aqui. Fechado. Aberto. Então você tem uma boa ventilação aqui. Você tem esses defletores. Essas ventilações aqui em cima. Entrada de ar aqui. Com saída aqui atrás. Aqui. Ué. Com saída aqui atrás. Tá. Então a entrada de ventilação aqui em cima. Você tem esses reguladores. Que isso aqui também diminui a turbulência. Diminui um pouco. Tá. Não é tanto assim não. Mas ajuda a refrescar um pouco a cuca. É. Outra coisa muito interessante desse capacete. É essa trava aqui da viseira. Você tem uma trava aqui. Ó. Você tem essa travinha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Você tem essa trava. Então evita que a viseira levante. Então você tem essa travinha na viseira. Alguns capacetes da trava é diferente. Eu gosto muito dessa trava aqui. Essa trava me dá muita segurança. Uma das vantagens desse capacete aqui. É. É essa travinha. É. E aí mostrando aqui. Viseira. Seis níveis. Tá. Você pode. Você tem seis níveis. Da viseira. Proteção UV na viseira também. E aqui galera. Uma das coisas que eu mais gosto desse capacete. Tá. São duas coisas que me deixam realmente. É. Me fazem acreditar que esse aqui. É um dos capacetes com o melhor custo-benefício do mercado. Sem dúvida. Tá. É. Uso muito esse capacete. É. E pelo fato dele ser muito leve. Ele me dá essa grande vantagem. Essa aqui ó galera. Ela. Ele tem óculos interno pessoal. Óculos interno. Isso aqui. É muito difícil de achar num capacete tão leve assim. Então é um capacete full face. Tá. Ele não é escamoteável. Mas ele tem esse óculos interno com proteção UV também. E outra coisa. Essa narigueira aqui. Né. Essa proteção aqui. Ela é mais alta. Então você fica mais. É. Na realidade evita. Deflete mais o ar quente. Quando você tá em tempo mais frio. Ou chuva. Aquela coisa bem chata. Tem alguns capacetes que tem essa narigueira que é muito baixa. Eu particularmente não gosto da narigueira mais baixa. Porque exatamente ela acaba não defletindo muito o ar quente que sai pela narina. E aí embaça tudo. Tá. Essa narigueira aqui. Ela é muito eficiente. Daí que os capacetes no risk pra mim tem essa grande vantagem aqui ó. Dessa área aqui da narigueira. Pelo fato dela ser mais alta. E você ter aí um poder de deflexão maior na hora do ar quente que sai pela narina. E na minha opinião assim a grandissíssima vantagem desse capacete. Além da leveza. Que pra uso urbano é perfeito. Ela tem esses óculos aqui. Óculos internos. Então você não precisa usar um óculos de sol. Você tem esse óculos interno. O que facilita muito também em viagens. Vamos lá. Vamos falar da parte interna. Forro interno. Você pode retirar o forro completamente. Hipoalergênico. Eu acho que é isso que fala. Se eu estiver falando errado aí me corrijam. Mas ele... Você pode tirar ele completamente. Você pode tirar todas as partes. Aqui ele é modular. Então você vai tirando. Você pode colocar pra lavar sem problemas. E aí eu sempre digo. Coloca pra lavar pelo menos aí uma vez por mês. Pra não ficar muito fedido. E eu sempre digo galera. Capacete. Como eu sempre falo. Capacete é igual a cueca. É igual a calcinha. Verdade. Parece engraçado. Mas é a pura verdade. Tem gente que deixa capacete aí. Largado em cima da moto. Na garagem. E vamos imaginar. Na garagem. Você tem todos aqueles poluentes. Aquela poeira. Fuligem. Tem gente que deixa o capacete na parte de baixo da moto. Do lado de fora. Você vai estar em contato com o rosto. Com o cabelo. Com partes sensíveis do seu corpo. Então o capacete ele tem que ser muito bem cuidado. Você tem que deixar em casa. Muito bem cuidado. E muito bem higienizado. Tá certo? Esse capacete aqui. Ele. Outra coisa. Outra característica. Ele tem o cérebro do inmetro. Tá tudo certinho. Já vem com as faixas reflexivas. Aqui. Aqui em cima. Seguindo todas as regras aqui do nosso código brasileiro de trânsito. Tudo direitinho. Agora uma das outras coisas que eu tenho a observar desse capacete. A forma desse capacete. É menor do que a dos capacetes convencionais. Os mais antigos. Hoje muitos capacetes estão vindo com a forma reduzida. Então esse capacete aqui. É o 61. Ele tá justo na minha cabeça. Tá legal. Eu uso. Dos capacetes mais antigos. Que são maiores. A forma maior. Eu uso o 60. Então esse aqui ficou legal. Ficou confortável em mim. O 61. Ficou legal. E ficou justo. O capacete ele não pode ficar sambando na tua cabeça. Essa parte da bochecha. Ela tem que ficar realmente bem justa. Eu vou mostrar pra vocês. Tem que ficar justo mesmo. E aí mesmo que você coloque o capacete. Ficou muito assim. Ele vai folgando com o tempo. Tá. Você vai utilizando. O próprio forro. Ele vai cedendo. Então é bom que o capacete fique justo na sua cabeça. Outra coisa que eu não falei. É. A cinta jugular. O ajuste é micrométrico. Muita gente não gosta. Acha que não é seguro. Mas é seguro sim. Tá pessoal. É. Pra uso urbano. Pra viagens também. É muito prático. É muito seguro também. Tem gente que fala. Ah não é seguro. É seguro sim. Nunca vi relato disso aqui soltar. É. Em qualquer outro tipo de situação. Tá. Então. Essa cinta jugular aqui. De ajuste micrométrico. Muito bom. Prático. Bom. Como vocês estão vendo aqui. É um capacete bem justo. E o que eu mais gosto. Como eu tinha dito. É isso aqui ó. A narigueira é bem alta. Deixa eu mostrar aqui pra você. O sistema do óculos. Ó. Bem legal também. Fica numa altura bem legal. Protege bem do vento. E de qualquer outra coisa que possa pegar no olho. Você tem aqui ó. Isso aqui é rápido. Isso aqui da narigueira é muito legal galera. Ventilação. A narigueira deflete muito bem. Aquele bafo kit que sai do nariz. Jugular né. Cinta jugular com ajuste micrométrico. Ó. Legal. Capacete muito leve pessoal. Muito leve. Gosto bastante desse modelo. Tá aqui. Ó. Super bem. Veste muito bem. Muito bem. Muito confortável. É. E ele. Ele tá muito. É muito confortável. O legal desse capacete pra uso urbano. É a leveza. E essa praticidade do óculos. E pra viagem também é muito bom. Tá. Não acho ruim não. Ele acaba cansando menos a cabeça. Pelo fato dele ser mais leve. Claro que você tem a desvantagem aí dos ruídos. Tá. O ruído dele não é tão bom quanto um capacete mais apropriado pra viagem. Bom. Vamos lá. Meu veredito é esse capacete. Um dos melhores custos benefícios. Preço acessível. Preço bom. Não vou falar aqui. Se você tem dúvidas. Se você quer saber o preço. Entre em contato com o pessoal da KM Motoshop. Que eles vão dizer. Manda o WhatsApp. É simples. É rápido. Eles vão lhe dizer o preço. Tem forma de pagamento facilitada. Tem desconto pra inscrito meu. Beleza. Capacete super leve. Um dos capacetes que eu mais recomendo pra uso urbano. Dá pra viajar? Dá. Pode ter certeza. O acabamento interno dele é ok. É muito bom. Pra um capacete de acesso. De acesso, né. Não é um capacete top. Mas é um capacete acessível. Ele... Você pode viajar. Ele tem um nível de ruído, sim. Pra viagem. Se você... Ainda mais se você estiver usando moto naked, né. Que não tem carenagem. Que não tem deflexão de vento. Então ele vai fazer ruído, sim. Normal. Mas não é aquele ruído absurdo de capacetes de baixa qualidade. É um capacete que ele tem um ruído ok. Beleza? Agora. Essas vantagens de você ter uma trava aqui na viseira. Você ter um óculos interno. É muito difícil você achar um capacete com esse valor. Um valor tão acessível. Com a viseira interna. Com proteção V. Uma viseira externa também. Com proteção V. Um capacete leve. Tá? Isso é muito importante. Pra você viajar. Dá pra viajar. Beleza. Já usei em viagem. Não tive nenhum problema. Tá? É... Ruído ok. É... E conforto também. As espumas... O forro interno é bem confortável. O capacete é justo. Tá? A forma desse capacete no risk. Eu sempre falei. É menor. É um capacete que eu gosto muito. Pelo custo-benefício. Tá? Recomendo muito o uso desse capacete. Pra qualquer tipo de motocicleta. Não tem essa de... Pode ser scooter. Pode ser naked. Pode ser custom. Pode ser qualquer tipo de motocicleta. Tá aqui, ó. Recomendado. Esse aqui é um dos melhores custos-benefícios hoje do mercado. Beleza, galera? Capacete no risk. FF 302. Esse aqui é o modelo Destroyer. Você tem vários modelos aí. Então, acessa lá. É... Acessa não. Entra lá no... É... Acessa o Instagram da KM Motoshop. Vai lá que vocês vão ver. Tem várias. Se você não achar outros modelos, manda o WhatsApp que a Kari vai mandar pra vocês as fotos de todos os modelos que eles têm lá. O legal da Norisk é que eles têm muitos modelos legais. Muitos grafismos, muitas cores. Outra coisa legal também. Deixa eu mostrar aqui. Esse sistema de ventilação na frente aqui é bem eficiente, tá? Pra os motovloggers. Isso aqui também é legal, tá? Você tem aqui essa parte de baixo, onde o pessoal geralmente coloca a câmera, né? O suporte da câmera. Você tem um pouco mais rebaixado. Então, fica legal também pra você colocar o suporte da câmera. Dá pra você colocar aqui legal para quem quer fazer motovlog. Bem legal, tá? Então, tá recomendado aqui. Gosto muito desse capacete. Conheço. Uso bem. Leve pra caramba, tá? Com a vantagem de você ter óculos interno. E de todos os capacetes dessa categoria aqui, é o único que tem óculos interno, viseira interna com proteção UV. E pelo preço tá valendo muito a pena, tá bom? Então, se você tem interesse desse capacete aqui, Norisk FF 302. Esse modelo aqui destrói, mas tem vários outros modelos, tá? É só pedir pro pessoal da AKM pelo WhatsApp que eles mandam uma foto. Você entra em contato com o pessoal da AKM. Tem forma de pagamento facilitada. Cartão de crédito. Entrega pro Brasil inteiro. E desconto para inscrito. Não é desconto pouco não, galera. É desconto mesmo, legal. Eu não vou falar quanto é o desconto, porque isso vai mudar, tá? Isso vai mudar de acordo com o tempo. Vocês vão assistir esse vídeo. Esse vídeo pode ser assistido daqui a um ano. Mas você pode ter certeza que tem desconto pra inscrito meu. E o desconto é diferenciado pra o cliente comum, tá bom? Um beijo pra vocês. Tá aqui. Se vocês quiserem me ver usando o capacete desse aqui, coloca aqui no comentário. Eu tenho um parecido, eu vou mostrar pra vocês. Mas eu garanto aqui pra vocês. Isso aqui é garantido porque eu conheço bem esse modelo. E é um dos meus favoritos, tá? Norisk. FF 302. Esse modelo aqui foi um que eu escolhi lá pra pegar. Inclusive eu tô muito interessado nesse aqui, porque tem esse grafismo aqui de camuflagem urbana. Eu gostei, hein? Norisk. Manda um desse pra mim aí, hein? Beijo, galera. Valeu. Se vocês tiverem qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. E se vocês quiserem comprar esse capacete aqui, manda mensagem pra AKM. Manda pro Brasil inteiro. Beijo. E até amanhã. Valeu. E até amanhã. 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 A CIDADE NO BRASIL